E aí galera, agora iniciar mais um vídeo aqui de ADC Vamos tentar não trollar aqui, é uma Vayne, cara Uma Vayne não é nem problema, o problema é que ele onha ali, aquele Darius, o Master, essa galera toda aí Eu já vejo de invés, o cara é brabo mesmo Esse cara é brabo O cara é brabo, foi da hora Morrendo a nossa mão, com certeza Deu bom, deu bom, deu bom Nada de ficar convencido E sarro velas Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Boa Um aliado De mal, eu gosto disso Sem problema Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Meu game está travando Eu não enchei o motivo Mas é indo Tudo mais Entãoaat são veneno Alguns aliados Um aliado Um aliado Um aliado O que é isso que eu faço? O que é isso? Há co Bondi inizado Morre não, sonho, morre não, sonho. Deu bom pro Master. Beleza, mas eu vou manter o meu farm aqui maior, né? Mãe tine, eu vou tentar mãe tine. Mãe tine. Pera, pai, eu tô sem vida. Nada de ficar convencido. Mãe tine. Mãe tine. O som tá brabo ali. Você tem algo de mal? Eu gosto disso Sem problema Bom, eu vou dar B Pegar um item Que é esse aqui 13, já pego a bola, tá? Boa Já vou armar meu game aqui Cadê? Cadê? Eu sei muito bem o que estou fazendo O inimigo foi eliminado Agora eu vou anunciar para ele que a gente pretende fazer, né? Esse vem também Se valem o dinheiro, eles não pegaram mais Tem certeza de que pode comigo, invocador? Eu sou sempre a ti O cara não me aguenta, como é que você vai ajudar o cara desse jeito? O cara não me aguenta O cara não me aguenta O cara não me aguenta É isso, hein? Boa, sonho Boa, sonho Mandou bem pra caramba agora Você tem cara de mal Eu gosto disso Eu tinha lugar pra querer pegar um dinheiro, mas não Sem problema O inimigo foi eliminado Eu sei muito bem o que estou fazendo Tenho certeza de que pode comigo, invocador? para de gastar minhas esquinas, eu to sempre sem mano ele foi oportunista eu estou indo na onda do cara, estou morrendo à toa nada de ficar convencido o inimigo foi eliminado o inimigo foi eliminado o inimigo foi eliminado o inimigo foi eliminado boa galera isso aqui é FF a gente facilitou essa galera o cara está vivo ainda eu vou clicar aqui vou clicar aqui sem problema implacável eu sei muito bem o que estou fazendo tem certeza tem certeza de que pode comer com o invocador com o invocador com o invocador com o invocador o 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 sumiu sumiu coitadinho o 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